Olá, tudo bem? A Reditech foi incrível! Peraí, você conhece esse sinal? Ele é baseado na identidade visual da Reditech 2021. Daqueles nos radejos, R, D, T e C. Ele foi criado também em seguidas. Tivemos ele para a edição de Brasília. Agora, estamos aguardando até o ano de 2022, lá no Pará.